A hora do quadro Pergunte ao Doutor, mande sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, ainda dá tempo. Vamos falar hoje sobre a possível segunda onda do novo coronavírus, que pode chegar aí por causa das festas de fim de ano. Quem participa com a gente hoje é o professor de epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior, e a nossa comunicação é pela internet. Sinésio, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Sinésio, obrigado pela sua participação e quero aproveitar já fazendo a pergunta em relação ao que eu acabei de comentar, as festas de fim de ano, Natal, Réveillon, principalmente o Natal, onde a gente reúne bastante a família. Realmente, existe esse risco de vir aí uma segunda onda por causa dessas festas, o risco de aglomerações, pessoas vindo de outras cidades, existe essa possibilidade? Sem dúvida nenhuma. E, infelizmente, né, estranho dizer, não é nem uma segunda onda. Nós estamos numa reescalada desde o início do novo ano. E, se isso continuar, nós simplesmente consolidar essa escalada, batendo todos os recordes que a gente já teve. A gente já bateu no sul de Minas, em casos, dia 18 de dezembro, em relação ao primeiro recorde, que foi em 2022. Sem dúvida, é muito preocupante que a gente pode entrar o ano pelos bastante preocupantes do Natal. Olha, é preocupante essa situação do final de ano, né, e a gente queria saber se existe alguma possibilidade de as pessoas realmente se reunirem em família, mas tomando medidas de prevenção, evitando, existe alguma forma de evitar aglomeração nesse momento? A aglomeração, né, por si só, ela acaba sendo gerada pelo impulso das pessoas de se reunirem para o Natal. O que está sendo recomendado, já que toda aglomeração realmente traz risco, é que, o máximo possível, as comemorações se detenham àquelas pessoas com quem já se vive. Mas a gente sabe que, muitas vezes, né, e na realidade isso não vai acontecer, então as pessoas se visitam. Então, o primeiro cuidado, né, desde já um tempo, mas desde agora até o Natal, nós vamos ter aí cinco, seis, sete dias. Então, as pessoas evitarem aglomeração antes, porque se elas se contaminarem, elas vão estar até sintomáticas ou sem sintoma, o que é pior, transmitir sem saber, na reunião de Natal. E, ao se reunir, aí começam os cuidados desde a hora do preparo da comida. Uma pessoa é que vai preparar comida, usar máscara, ao receber as pessoas, na hipótese, né, que não é aconselhável, de não se ater ao núcleo familiar com que se vive. Cada um trazer a sua máscara é algo antipático, mas procurar usar máscara enquanto não estiver bebendo e comendo, não partilhar, em hipótese alguma, copos, talheres, na hora de servir o alimento. Uma pessoa só, de preferência, tocar esse utensílio que vai servir os outros, higienizar as mãos de tempos em tempos, não falar alto. Às vezes, pessoas usam música alta e aí começam a falar alto cada vez mais. Por quê? É no falar, é no cantar, é que a gente joga o vírus para fora, é usar toalhas de papel nos banheiros se estiver recebendo pessoas de fora. Enfim, ter os cuidados, né, que já são recomendados de modo geral e dentro de casa, porque o ideal, de novo, é a gente se ater ao núcleo com que se vive. Muito cuidado e não precisa nem dizer, né, gente, aquelas pessoas que já estão sob suspeita, fizeram o exame ou têm sintomas, manterem o isolamento. Era até a próxima pergunta que eu ia te fazer, viu, Sinésio? Se tem alguém aí do núcleo familiar, né, que talvez com comorbidades, deve evitar participar dessas festas? Sem dúvida nenhuma, as pessoas, né, elas, as tais comorbidades são casos de pessoas que têm doença crônica, diabetes, doença pulmonar, doença cardíaca, fumantes, muita atenção, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho nenhuma doença, mas eu sou fumante. É uma pessoa de alto risco. Então, as famílias que têm pessoas nessas condições, que muitas vezes são jovens e pessoas de idade, mais idosas, têm que redobrar esse cuidado, né, e por isso a gente fala com aquelas pessoas com que já se vive, esse risco, de certa forma, já estava controlado. Agora, no Natal, em que você pode querer visitar um familiar, um amigo, esse risco é aumentado para essas pessoas. Muito cuidado com essas pessoas e, de novo, quem estiver sob suspeita de caso e fique isolado. Senésio, a Patrícia, de Cabo Verde, ela tem uma pergunta, ela quer saber como desinfetar os sapatos para evitar a disseminação da Covid-19. Olha, é um cuidado importante, não vamos negligenciar, né, mas assim, tranquilizar um pouco, que esse contato com superfícies e pelo sapato, ele é muito raro de provocar um contágio. Então, de uma maneira prática, né, existem, mas isso não vai ser muito prático, alguns tapetes que estão se vendendo aí, que eles têm uma formulação na textura deles, que ajuda a, vamos dizer assim, neutralizar esse vírus, mas isso não vai ser o normal. Então, o que seria o ideal, né? Ah, então a gente vai chegar na casa da pessoa e tirar o sapato e entrar sem o sapato? Seria uma alternativa, desde que também a gente tivesse, né, um chão limpo e você não sair se levando uma contaminação. Então, quando se chega na casa de alguém, se pelo menos e tradicionalmente, né, poder se esfregar num carpete de limpeza antes de entrar, já seria bastante interessante, né? Agora, só para tranquilizar um pouco, esse, felizmente, né, não é de longe o maior risco de contágio. É uma doença que se transmite pelo ar, pelo ar compartilhado, ao tocar a face, a mão tocar objetos, tocar a face de outras pessoas. Esse é o maior risco. Olha, o Antônio, de São José do Alegre, ele estava fazendo a seguinte pergunta, o Sinésio. Em razão das vacinas, a pandemia, ela já estará controlada em meados de 2021? Essa é uma pergunta muito importante. E aí a data que foi colocada é realmente, talvez, podemos dizer, prudente. Meados de 2021, porque na melhor hipótese, nós temos que ter consciência, até pelo atraso, a demora em agir do governo federal, que tem que coordenar esse processo, nós vamos começar a vacinação no Brasil lá por março, se a gente correr, né, correr tudo bem, para aqueles grupos mais vulneráveis. Então, nós temos que ter essa consciência. Agora, a população, de modo geral, nós temos que torcer, né, e olha lá que não é uma garantia. Não quero ser pessimista, não, mas não temos que ser realista. Para meados do ano, a gente ter atingido o máximo da população e ter claro que essa vacina, as vacinas, elas são ensaiadas, são testadas para proteger a pessoa. É estranho que eu vou dizer, mas temos que ter cuidado. Ela não garante com absoluta certeza que a pessoa protegida, atenção. Ela não possa multiplicar o vírus um pouco dentro dela e transmitir para outros. E também não podemos criar aquela falsa sensação de que chegou a vacina, primeiro, não vai ser imediatamente para todo mundo e a gente vai relaxar nas vidas de prevenção. Então, essa é uma data prudente e talvez até otimista, meados de 2021. Sinésio, quero agradecer pela sua participação e pelo seu tempo aqui no IPTV1. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço a sua disposição.